Fala, concurseiro! Tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não venho bater um papo com vocês, trazer notícias e dicas de concurso. Pra quem não sabe, quem não acompanha aí as mensagens lá no Instagram e aqui no YouTube, a minha filha tá na UTI, tá na UTI aqui do Hospital do Presidio Prudente. Inclusive, eu tô indo pra lá. Deixa eu até colocar o cinto aqui, que é importante. E assim, sem tempo pra fazer vídeo, né, infelizmente a gente tem que agora dedicar, né, na verdade, infelizmente, né, é uma alegria ter família, ter filhos e agora eu tenho que dedicar esse tempo pra ela. E eu queria aqui, primeiro, agradecer o pessoal que tá dando tanto apoio aí, mensagens e tal. Minha filha, pra quem não sabe, ela tá com baixo sódio e acabou tendo que ser internado na UTI. E a gente tá agora acompanhando ela, tudo. Eu e minha esposa, a gente tá se revezando, é muito difícil isso. Porque a gente acaba nem se encontrando, né, minha esposa sai, eu entro e tem sido assim, né. Mas, pô, graças a Deus, o pessoal tem dado muito apoio, ela já tem ganho peso, eu tô bem feliz por isso. Mas o que eu queria trazer hoje é de reflexão pra vocês, né. Eu gosto sempre de estar trazendo uma reflexão. E eu sempre fico pensando muito, até, nessa situação em concurso público dos meus alunos, sempre pensando em quem tá se preparando pra concurso público. E uma das coisas que eu acho importante são as metáforas, né. E uma das metáforas de concurso é a metáfora da fila, né. Se você não conhece, o William Douglas falava que o concurso é uma fila, né. Você tem que entrar na fila e uma hora chega a sua vez. Muita gente não entende isso, é muito engraçado. A pessoa começa a fazer concurso público e ela acha que é tranquilo, é que nem ir ali na esquina, ou é que nem conseguir um emprego. Cara, concurso é uma das coisas mais difíceis que você vai fazer na tua vida. Acredite nisso. Quando você decide fazer concurso, cara, você tá decidindo fazer uma das coisas mais complicadas da tua vida. Porque concurso, cara, é muita gente, é muita gente querendo poucas vagas. Se você for olhar, colocar no papel ali, 1%, 2% vão conseguir. A maior parte não vai conseguir, muita gente vai desistir no caminho. Então essa metáfora da fila, que você entrou numa fila, que você tem que esperar a tua vez, é muito importante. Mesmo você que tá estudando há muito tempo, você tem que entender um pouco isso, sabe. Que às vezes tem pessoas que estão estudando há mais tempo ainda. Que estão esforçadas, que tem uma boa metodologia. Mas não é nem a melhor metáfora que eu acho. A melhor metáfora que eu acho é a metáfora que o concurso é como se fosse uma olimpíada, assim, sabe. Então, assim, pô, imagine que poucas pessoas vão pra uma olimpíada, né. A maior parte das pessoas só sonha de participar de uma olimpíada. Então lá tem, sei lá, vamos supor, 300 pessoas, 500 pessoas que vão pra uma olimpíada. E você tem que dar o teu melhor naquele tempo, né. Você tem que se preparar, tem que dar o teu sangue, né. E daí tem gente que estuda duas vezes por semana e me pergunta, ah, e aí, você acha que eu tenho chance? Cara, você já ouviu um atleta que estuda, que se prepara duas vezes, né. Então, assim, os atletas eles sacrificam, eles são focados. Cara, daqui a pouco tá saindo concurso da PF, da PRF e a gente tem que tá muito focado, a gente tem que querer dar muito sangue. Concurso público é isso daí, cara. É assim, você ter gana de querer mesmo, é você ser obsessivo, você pensar toda hora. Um atleta é assim, né. Um atleta profissional, ele tem vontade, cara. Cara, tem gente que entra no concurso público e não entende o peso. Cara, é a decisão de maior peso das tuas vidas. Se você decidiu fazer concurso público, cara, você tem que se dedicar ao máximo. Ah, mas eu quero estudar duas horas. Cara, beleza, tudo bem. Você quer se dedicar ao pouco, mas entenda que daí vai demorar mais. Se você quer dar pouco, entenda que você vai ter que aguentar mais tempo. Porque uma hora você vai passar. Então, eu queria deixar essas duas metáforas, da fila e essa metáfora da Olimpíada. Você se prepara como se fosse para uma Olimpíada, você dá tudo, você coloca todas as energias, todos os seus pensamentos, você é obsessivo para o concurso. Cara, eu me lembrava que quando eu escudei, o cara parava no semáforo e estava lá, pensando nas formas, nas coisas que eu tenho que decorar. Cara, quando chegou perto da prova, assim, era 100% concurso. Eu vejo hoje muita gente, e sempre vai ter, que, cara, o concurso é um ponto dentro de várias coisas que faz. Infelizmente, essas pessoas não vão passar e muitas delas vão desistir. Então, pense sobre isso, reflitam. Obrigado pela força, pessoal. Liga a gente lá no Instagram, Facebook. E é isso daí, pessoal. Vamos esperar aí as autorizações da PRF, autorização da PRF, o edital da PF e bora estudar. Valeu!